Oi turminha do Maternal 1, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula! E na aula de hoje nós vamos ver a letrinha E. Olha só, vocês lembram que a gente já viu a letra E nessa semana? A letra E é uma vogal e eu trouxe para vocês várias coisas que começavam com a letra E. Vocês lembram o que eu trouxe? Eu lembro que foi a escova, elástico, elefante também. E lembra que eu falei que dois amiguinhos da nossa turma também tem o nome que começa com a letra E? Quem são eles mesmo? É o Eduardo e a Érica! Muito bem! Isso aí! E olha só, hoje eu trouxe mais outras coisas que também começam com a vogal E. Muito bem! Mas antes falem para mim, que cor que é essa vogal E aqui? Olha que grandona, bonita! Ela é branca! Isso aí! Branquinha! Olha só! Então vamos lá! Trouxe outras coisas que também começam com a letra E. Quem sabe me dizer o que é isso daqui? Hum? É uma escada! Isso aí, pessoal! Uma escada! A escada também começa com a letra E. Olha o som da palavra, ó! Es-cada! Isso aí, ó! Es-cada! Vamos ver a próxima? E isso daqui? O que que é? É uma estrela! E que cor que é essa estrela aqui? Amarelo! Isso aí! Então olha o som, ó! Es-trela! Es-trela! Estão vendo? E por último, que eu trouxe para mostrar para vocês, é uma... Quem sabe me dizer o que que é isso aqui? É uma escola! Olha só! A escola também começa com a letra E. Também começa com a vogal E. Então a gente viu a escada... Vou deixar tudo juntinho aqui. A escada... Escada, ó! Estrela... E a escola! Olha só! Quantas palavras iniciam com a letra E, não é mesmo? E para completar a nossa aula de hoje, Eu quero que vocês possam ir em busca de objetos que comecem com a letra E, tá bom? Tirem fotos, façam vídeos e manda aqui para mim para eu saber se vocês conseguiram achar Pelo menos umas duas, três coisinhas que começam com a letra E. Pode ser objeto, roupa, né? Alguma coisa que vocês encontrem na cozinha. Qualquer coisa que comece com a letra E, beleza? E para encerrar a aula de hoje, Eu trouxe um amigo que eu mostrei para vocês, Que começa com a letra E, lá na outra aula, Que é o elefante. E olha só! É um elefante colorido! Lembra que a gente também trabalhou as cores? Vou mostrar para vocês. Quero que vocês cantem junto comigo. Vamos lá! Um, dois, três e... E aí, galera! Vamos lá! Tu, 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 quem bate aí? Peraí, 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 peraí! Quem que é? Sou eu, minha mãezinha, o pintor elefantinho Sou eu, seu filhinho, o pintor elefantinho Pode entrar e se sentar Pode entrar e se sentar Conforme as pinturas nós iremos conversar Conforme as pinturas nós iremos conversar Elefantinho colorido... Que cor? Amarelo! Amarelo! Na cozinha quero o pé de bananeira Na cozinha quero o pé de bananeira Só para alegrar o coração da cozinheira Só para alegrar o coração da cozinheira Elefantinho colorido... Que cor? Vermelho! Na varanda quero frutas semelhinhas Na varanda quero frutas semelhinhas Só para alegrar o coração da mamazinha Só para alegrar o coração da mamazinha Elefantinho colorido... Que cor? Amarelo! Mas o cordão quero um grande cachorrão Prado o cordão quero um grande cachorrão Só para alegrar o coração da manazinha Só para alegrar o coração da mamazinha Elefantinho colorido... Que cor? Verde! Elefantim, o que eu queria? Elefantim, o que eu queria? É que você pintasse um pouquinho de alegria É que você pintasse um pouquinho de alegria Elefantim, o que eu queria? Elefantim, o que eu queria? É que você pintasse um pouquinho de alegria É que você pintasse um pouquinho de alegria Tu, 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 quem bate aí, ti, ti 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 Uhul! Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Vou ficando por aqui, mas a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Beijos e até mais!